Pra África eu gostaria de ir também, mas só pra fazer o safári. Pretendemos ir. Pra África do Sul. Pretendemos ir em algum momento. Eu já fui, mas eu fui pra trabalho. É, eu ia aproveitar e dar o link. Fala aí da sua experiência. Por que que você foi? Porque o meu pai já foi pra África também. Eu fui pra trabalhar em Angola, em Luanda, num shopping center. Fui administrar um shopping center e fiquei lá um ano. Trabalhando direto. E vocês já eram casados? Já tinham... Que ano? Como é que foi? Em 2011. No coração. Voltava só a cada... Voltei só uma vez, né? Fiquei nesses 12 meses fora. Fiquei 6 meses, aí voltei, fiquei 15 dias. Depois voltei pra lá de novo, trabalhei e aí eu voltei em definitivo pro Brasil. Foi um ano de sacrifício. Caraca. Mas era uma necessidade. Financeiramente era muito bom. Sim, claro, sim. Era uma experiência que eu precisava ter pra poder progredir dentro da área que eu queria atuar. Que hoje eu atuo com o shopping center há bastante tempo. Mas começou lá. E aí, tô aí nesse segmento até hoje. Mas é uma... Foi uma experiência muito boa. Tem... Ela sabe disso. Eu tenho meus... Minha equipe que eu formei lá. Até hoje tem contato comigo. Agora há pouco eu tava falando com o dono da empresa. Que quer que eu mande alguém pra lá. Então, assim... Que demais. Tem até hoje referência. O pessoal lembra muito de mim. O dono até queria me contratar. Teve um tempo que ele queria me contratar. Porque eu sou técnica em edificações também. Adorei. Ele queria que eu fosse pra lá. E eu era menor de idade. Eu queria me convencer a ir. Porque se eu fosse, aí ele não precisava voltar, né? Ah, entendi. Não rolou. Não rolou. Não. Não tinha vontade. Não, eu amo o meu trabalho, né? É, pra largar tudo, né? Eu não largaria não pra ir. E como é que foi a experiência em si lá? Tipo, é... Muito quente lá. Você tirou visto? Visto de trabalho. Precisa tirar um visto específico e tomar a vacina pra... Febre amarela. Pra febre amarela. Que inclusive a minha venceu. As suas são... As suas são... Pro resto da vida, a minha. A minha tinha 10 anos e venceu o ano passado. A minha é o que é que eu tô sabendo. E aí eu fui pra lá. Eu tava explicando isso essa semana pra um pessoal que trabalha comigo, né? A descer em Luanda, especificamente, é uma imagem que não me sai da cabeça porque é muito impactante, né? Quando você tá descendo é que você pensa assim, que porcaria que eu tô fazendo aqui. Que você desce, aí você vê. A primeira coisa que me vem na cabeça é um clarão, um reflexo do sol batendo nas telhas de zinco em mim. O olho ainda descendo. Porque é uma imensa pobreza, assim, dos lados. As favelas lá são em telha de zinco, não é? Sim, sim. Então, é muita pobreza dos lados. Aí você desce no aeroporto. O aeroporto não tem finger como tem aqui. Você desce exatamente na pista, vai andando. Aí parece, como que eu posso dizer, quatro boxes de ônibus de terminal rodoviário. Aí você entra na imigração e é isso. É um box de ônibus. E eu me lembro muito bem, quando chegou a minha vez de dar o passaporte pra mulher conferir, tinha uma barata no meio da mesa. Meu Deus! Andando assim. Não, juro por Deus. Passando assim, ela pegou o meu cartão e a barata passou assim. Eu olhei pra barata. Eu não vou falar nada, né? Sou um país visitante. Mas, assim, normal. Foi embora. Ninguém pegou ela. E o português lá? Normal. Português de Portugal, né? Não é o português brasileiro. É o português mais seco. Mas os angolanos gostam muito do brasileiro. Diferente dos portugueses. Os portugueses maltratam muito o angolano. Ah, o angolano. Na realidade, o português, por estar na Europa, ele se acha primeiro mundista. Então ele não trata mal só o brasileiro. O angolano também trata, muitas vezes, o brasileiro. São um pouco arrogantes. Como aconteceu agora, aí falando um pouco de futebol, o técnico do Corinthians, que recentemente recebeu a pergunta se ele estava preocupado em ser dispensado, porque ele tinha perdido três ou quatro jogos. E ele falou assim, não estou preocupado, não. Eu sou rico. Tenho muito dinheiro na resposta dele. Mas ele é português? É português. Porque eles não têm jogo de cintura nenhum, né? Eles são extremamente... São curtos e grossos, né? É o da cultura linguística mesmo. Ah, mas eu acho que não pode generalizar, porque... Não é, não. Eu estou falando que é 100%. Não! 100%. Eu vivi, eu sei como é. Não, mas olha, o que o pai quis dizer. Eu acho, né? Mas pode ser que não. É que o modo como eles falam é literal. É. Entendeu? Tipo, eles não têm uma linguagem, assim, uma expressão muito boa. Ah, é por isso que a gente fala do tipo... Sei lá... Ah, não sei onde é que é a igreja. Você sabe onde é que é a igreja? Aí eles respondem, sim. É isso. Só isso. Tipo... Tipo, eles não falam onde é. Eu não falo onde é. É, porque você não perguntou, entendeu? Mas é cultural, né? Mas é uma grosseria pra gente. Por que que tem aquela bagulho de, tipo, a piada de português. Português é burro. Essas coisas. É, aí é um pouco da nossa colonização. A gente acaba falando. Como também tem piada de brasileiro lá. E não é muito. É, deve sim. Mas eles não sabem... Tá, e eu vou defender os portugueses, tá? Eu vou falar que isso é uma coisa cultural e que a gente tem que respeitar o modo de vida de cada um. Não dá, não. Eu falo porque, assim, eu vi os angolanos trabalhando. A grande família. São bastante humildes, assim, né? E gostam da gente porque a gente sabe tratar bem também. A cultura deles. E aí, dono de português que eu vi, assim, chamando o meu funcionário, assim, de macaco na frente dele. Não é assim, eu sou macaco, você não sabe o que tá fazendo. Porque o português é muito, assim... É racismo. Nossa. Eu não consegui me adaptar com os portugueses. Com os angolanos, pra mim foi perfeito. Ah, então, ó, dá pra entender o porquê que o pai tem raiva de português. Sim, então, mas isso é... Tem raiva entre aspas. Ele tá falando isso, generalizando, mas eu acredito que existam pessoas que são mais educados, né? Ah, sim. Mas provavelmente ele é filho de espanhol. Não é de português. Não é de português.